precisa resolver o problema do paciente, né? Então, a gente ficou, assim, muito tempo na parte de agendamento, até parte de limpeza a gente já teve que fazer, sabe? Isso que eu queria saber. Você tocou num ponto da minha curiosidade agora. Como que funciona esse negócio de TSB fazer limpeza? Você tinha sua agenda separada do dentista? Como que é? Conta pra gente. É aquela loucura, sabe, às vezes. Porque, às vezes, é preciso, né? Às vezes, a funcionária ali pegou férias. Ou, às vezes, aposentou. E, às vezes, no primeiro momento, não tem a pessoa ali pra cobrir. E aí, você acaba tendo que fazer até que eles mandam alguém, sabe? E a gente já ficou bastante tempo fazendo assim. Hoje, eu falo, né, que o meu município... Nossa, hoje eu tô no consultório da Disney. Mas, assim, a gente já passou por vários processos, né? Então, Dani, o que eu vejo? Há uma diferença entre município pequeno e o município que é maior, que já tem uma estrutura melhor, né? Então, até onde eu fiz estágio mesmo, lá tinha, assim, a equipe técnica, a equipe auxiliar, né? Tudo. Então, assim, o técnico, ele desenvolvia mais ali a função específica, né? E, assim, eu vejo, assim, que no município pequeno, às vezes, a gente precisa acabar fazendo isso, sabe? A função da gente. Isso, e eu vejo, assim, isso... Nossa, eu me sinto, porque eu penso, assim, com todo o meu conhecimento, eu poder fazer tudo isso e trazer a solução para os pacientes, sabe? Então, assim, não tem dessa. É equipe de saúde bucal. Se precisar, fazer... Desculpa, e você tocou num ponto bem interessante, porque, assim, gente, até a forma do dentista te tratar é diferente. Até a forma de dentista particular para a dentista que trabalha no SUS. Porque ele se vê ali como equipe. É um ajudando o outro, sabe? É muito top. Lógico que tem a questão da... Essa palavra. Hierarquia que você tem que respeitar, aquela questão toda. Mas até a maneira dele te tratar é diferente. Tem alguém aqui que está assistindo a gente que trabalha no SUS? Conta aí para nós como é a experiência enquanto a gente está aqui falando. Vai ser bem legal também saber se vocês fazem da mesma forma que a gente faz. Eu, no caso, fazia, né? Como a Jane faz. Vai ser bem legal esse bate-papo. Ô, Jane. Mas vou ser bem sincera para você. O que eu mais gostava no SUS era a questão da carga horária. Ah, sim. Carga horária. Eu era apaixonada. Por quê? Você entrava no seu horário. Você saía no seu horário. Eu ficava das 7h às 11h e voltava às 13h até às 17h. O seu é assim também? Exatamente. Aqui entra às 7h30. A gente sai às 11h30. Aí depois dá uma. Aí sim. Para você ter ideia, o pessoal que trabalhou até a sexta-feira... Eu não, porque eu estou de férias. Mas assim, o pessoal que trabalhou até a sexta-feira, eles retornaram hoje trabalhar. É a questão da estenda, né? Isso. Esse é o ponto positivo que eu acho também de trabalhar no SUS. O ponto positivo. Nossa, os pontos positivos, gente. Olha, prepara a caneta aí. Porque os pontos positivos é muito bom. E essa relação de... Tipo assim, gente. Às vezes, parecia assim que era loucura. Um paciente atrás do outro. Mas do nada, você ficava livre. Então, tipo assim, você ia cuidar dos instrumentais, organizar os armários. Eu tinha... Não tinha que fazer faxina, essas coisas, porque já tinha uma pessoa responsável da limpeza. Onde você trabalha também tem? Agora, não. Agora a gente tem. Então, assim, acontece às vezes períodos, assim, às vezes alguém tem que tirar férias, alguma coisa assim nesse sentido. Mas já tem, assim, nossa, um tempão. Igual eu falo. Eu tô na Disney. Há muito tempo, sabe? Então, assim, a gente tem a pessoa certinho que faz a limpeza. A pessoa, sabe, destinada pra fazer o seu... Cada um fazer o seu papel. E, mas assim, durante esses 13 anos, a gente já teve que fazer muita coisa, né? Pra coisa acontecer. E que é normal, né, Dani? Muita coisa vai evoluindo com o tempo também, né? É verdade. E...